Muito obrigado. É sério, muito obrigado. Obrigado. Bom, este... Este espetáculo não era possível sem esta equipa maravilhosa que tem estado aqui connosco esta noite. Os músicos, os coros, os bailarinos, os técnicos, os produtores. Todo este pessoal fabuloso que nos acompanhou na organização deste espetáculo. E na montagem disto para dois dias aqui no Fórum Lisboa. Um aplauso muito grande, muito grande. Se parece a equipa maravilhosa que está aqui a connosco. E este público fantástico também aqui. Vocês sabem que a próxima canção foi uma das mais votadas para que eu a trouxesse aqui esta noite. E podem acreditar que eu nem sequer hesitei. Porque considero esta música um verdadeiro hino. Um verdadeiro hino à vida e à humanidade. Sabem que em tempos por vezes difíceis, em tudo que nos parece adverso, ela ajuda a manter acesa em nós a grande luz da esperança. Podem dizer o que disserem. Fazer o que fizerem. Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso Como este ribeiro manso Em serenos sobressaltos Como estes pinheiros altos Que em verde e ouro se agitam Como estas aves que gritam Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho É rinho, é espuma, é fermento Bichinho alacrissedento De focinho pontiagudo Num perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho Eles não sabem que o sonho É pela cor, é pincel Mas a foste capitão Arco em ogiva, vitral Pináculo de catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega, magia E a retorta de alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos infante Caravela quinhentista Que acabo da boa esperança Ouro, canela, marfim Floreta dos paraxir Bastidor, passo de dança Colombina e arrequim Passarola voadora Passarola voadora Para raios de colutiva Marca de proa festiva Alto fome geradora Cisão de alto no radar Outra som televisão Desembarque em foguetão Na superfície do ar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida Entre as mãos de uma criança Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar E o sonho comanda a vida Muito obrigado Muito obrigado por terem estado hoje aqui connosco Para viver este sonho As grandes vozes de Portugal Podem contar sempre comigo Para cantar, para sonhar E para tudo o resto Ai, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Fantástico Ai, muito obrigado Epa, isto é muito hortaliça Sim, senhor Muito obrigado Obrigado Sim, senhor Obrigadíssimo Muito obrigado a todos Bem-aja Voltem sempre E estejam sempre Com as vozes de Portugal Viva Portugal Viva Portugal Já pode ir Agora é pra semana Tchau 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 Tchau